Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar da lâmpada de LED G45 3 watts verde. As lâmpadas LED G45 fornecem um ótimo desempenho e versatilidade, garantindo uma iluminação de qualidade que torna o seu ambiente mais aconchegante e estiloso. Possui também uma grande durabilidade e vida útil, representando cerca de até 80% na redução de sua conta se comparado a outras tecnologias. Dentro de suas inúmeras qualidades, devemos mencionar sua longa vida útil, que deve chegar em até 25 mil horas, se usada corretamente. Obrigado e até a próxima!